Olha eles lá, hein? É a criminalidade Cui! Suave e bright, a bep de suave e péu Quem é? Tá ligado, né? Eu digo que eu vou ali a fiel de Javavissa O que vale é a minha consciência, até aconselho a não embaçar Sorte dela é meu calmante, quem foi queimado com skunk Me faz agir na hora certa, envolvendo várias amantes Não, não, sou traficante, muito menos matador Me apresenta, sou faloso no estilo, jogador caiu Na rede é peixe, não, não É piranha, tu quer se apaixonar Abre as pernas e se aganha que eu vou Na língua, 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 língua Pra se calcinha molhadinha, me apresenta minha vizinha Tá pra ficar louquinha, que ela viajar na minha Língua, 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 língua Pra se calcinha molhadinha, te apresento minha vizinha Tá pra ficar louquinha, que ela viajar na minha Te madrugada eu na rua com ela pensando que vai dar merda Ela pegando meu piro, eu co-tete no gelo dela Tô vim chupando minha bucetinha Pulo a tempo outro, tu mete a língua Então chupa gostoso a sua novinha Língua, 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 língua Vai, ai, tu mete gostoso na bucetinha Vai, ai, eu co-tete no gelo dela Vai, ai, tu mete gostoso na bucetinha Vai, ai, língua, 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 língua Penta pra tu ver, penta pra tu ver Meu piro e tua xereca lutando Lutando, lutando, lutando Mas vem calo a correr, vai chupar o vai na B O de bote fala o que? Hum, essa já foi Chuva prometo Como é que é isso? Chavoso na produção Solta mais uma que é de poção Na língua, 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 língua Linguadinha, língua, 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 língua Dá-se tolcinha, molhadinha, te apresento minha vizinha Não dá pra ficar louquinha que ela viaja na minha Língua, 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 língua Linguadinha, língua, 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 língua Dá-se tolcinha, molhadinha, te apresento minha vizinha Não dá pra ficar louquinha que ela viaja na minha De madrugada eu na rua com ela pensando que vai dar merda Ela pegando meu piro, eu co-tete no gelo dela Tô vim chupando minha bocetinha Pro lado e pro outro tu mexe a linguinha Então chupa a coxa sua novinha Língua, 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 língua Vai, ai, tomei te gostoso na bucetinha Vai, ai, eu co-tete no gelo dela Vai, ai, tomei te gostoso na bucetinha Vai, ai, língua, 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 língua O jab direto foi na tua xereca e o soco cruzado pegou no teu gelo, mulher Mulher! Peita pra tu ver, peita pra tu ver, peita pra tu ver Meu piro e tua xereca lutando, lutando, lutando UFC É isso aí, Chavosa Apaga esse e bola outro It was never locked back Quem é o cantor? Tchau Tchau